Fala Carlão, de volta, fala Carlão na estrada, olha só, acordamos cedo hoje, hein, gente? Estamos aqui em Presidente Prudente e olha que eu encontro aqui no Café da Manhã, meu amigo Antônio Carlos Ciamarelli, gerente nacional de produto Gado de Corte da CEMEX, tá bom, Antônio Carlos? Bom dia, Carlão. É uma coincidência, né? Pois é, rapaz. Uma viagem sabática sua, né, para o Canadá. Foi bom demais, né? Foi bom demais, né? A gente estava se falando aqui. Antônio Carlos me deu umas dicas boas lá para viajar no Canadá e conhece tudo o Canadá também. Foi jurado lá, você foi jurado esses tempos lá, não foi? Fomos anos atrás, né? É, rapaz, você não é fraco não, é jurado internacional. Escuta, vamos voltar aqui para o Brasil. Você está andando, hein, rapaz? Estava onde? O que você está mexendo aqui? Estava na Tairana? O que você está fazendo por aqui? Planejando o segundo semestre, né, Carlão? É. Planejando os touros, fazendo replanejamento para o segundo semestre, com o crescimento nosso. Daqui a gente já sai para Brangos Anamélia, para outra fazenda em Aracatuba, na Catayama, para Naviraí, quarta-feira, lá na Sino, a gente não para, não. Olha lá, manda um abraço lá para a Tita, para o Ladislau, se eles estiverem lá, manda um abraço para eles. Vamos mandar, sim, pode deixar. Escuta, você está falando de planejar o segundo semestre, porque o primeiro semestre foi uma beleza, né, rapaz? O primeiro semestre você arrebentou a boca do balão. Não fechamos ainda, né, mas estamos com quase 30% de novo, de crescimento em cima do mesmo período do ano passado, né? Você está me falando aí que de janeiro a maio foi bom demais, né? Foi muito bom, foi muito bom. E a questão é nunca acomodar, né? Por isso que é sempre fazer planejamento e sempre ver touros novos, estoque, equipe. Vamos ter um outro treinamento agora em julho, na boca de estação, junto com a NCP aqui em Prudente, com a nossa equipe. Essa é a ideia nossa, sempre planejar, sempre treinar, e touros novos, e para entrar no segundo semestre, na mesma aceleração do primeiro, né? Pois é, e o segundo semestre que comumente costuma ser melhor, né? É, o segundo semestre, que é a estação de monta, né, cara? Então, tem que estar muito bem preparado, toda a equipe treinada, todo o produto aqui. O catálogo de taurino sai agora em julho, o catálogo de zebuíno sai durante a expogenética. Inclusive, já quero deixar um convite a todos, que vai ser o primeiro ano com o pavilhão da CEMEX, com touros da CEMEX, para todos visitarem, com laude, com café, para a gente receber todos os nossos amigos, parceiros e você, né, Carlão? Vai ter quantos touros lá, vocês estão pensando? São 10 touros. Ó! São 10 touros para a mostra, né, da nossa bateria, uma pequena amostra da bateria, né? A gente mostrar os touros e trocar ideia com nossos criadores, com nossos clientes, com nossos parceiros. E de lá os touros já vêm para cá, para o prudente, né? E o pavilhão fica ali pertinho do estande mesmo? O pavilhão fica do outro lado da pista, Carlão, no número 34. O estande fica de um lado da pista, você atravessa a pista de julgamento pela frente e você já chega no pavilhão. Então vamos estar lá o jovem da Adigênio, a Adigênio parceiro com a gente, a Terra Brava com a gente, a Elge, aqui a Guta lá do Mato Grosso com a TOL, vamos ter o Assino com a gente, então os principais a Vera Cruz, o Jairinho, então vários, a turma toda. A prateleira de cima, todinha lá na Expo Genética e o Fala Carlão com certeza vai estar lá. Querido, show de bola, hein? Você está indo para o Berava daqui a pouco? Amanhã para o Berava. Não, vou dormir em Berava hoje. Não, dorme em Berava hoje. E semana que vem parar. Está parazão, velho, de guerra. É isso aí, gente. Falei aqui com o Antônio Carlos Camarelli, da Cemex Brasil. Querido, obrigado, viu? Obrigado a você. E obrigado pelas dicas lá do Canadá, foi bom demais. Estamos à disposição, precisamos ir junto agora, né? Pois é, é isso aí, vamos, né? A gente já foi junto lá com a Cemex, lá para o outro lado, pegar de leite, eu estou esperando um convite para o Gato de Coates. Você foi com o pessoal do Leite, você tem que ir com o pessoal do Coates, porque essa é uma puta viagem boa, né? Vai ser boa demais. É isso aí, gente, esse Fala Carlão, direto aqui de Presidente Prudente, café da manhã com o meu amigo Antônio Carlos Camarelli, e a gente vai ficando por aqui.